Olha aqui o tamanho do meu slime Olha o tamanho do slime do Arthur também, gente Arthur, você veio, Arthur Fala com o pessoal Oi, galerinha E agora a gente vai brincar de Slime junto Bolha de slime Vai, jacoalha, gente, slime assim, ó Muito bem Vou fazer uma bolinha O pessoal é o tamanho do meu slime Agora, pessoal, pra fazer A bolha, aí vocês fazem Assim, coloca o canudo Olha, gente, aqui, ó, coloca o canudo Aí você aperta assim Ó, aí depois vocês vão Assoprar assim, ó, com cuidado Pra bolha não estourar, hein Pra não estourar Estourou, pessoal Agora o Arthur, vai, Arthur Fala pro pessoal como é que faz bolha Ensina, ensina Então, gente, tem que fazer uma bolinha Colocar o canudo Sem estourar aqui É Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Sabe o que é mais fácil Que fazer bolha de slime, Arthur? Que tem a mão Não, olha aqui, ó Olha pra cá que eu vou te falar Você sabe o que é mais fácil que fazer bolha de slime? Aham Se inscrever no seu canal O que que você tá comendo, Arthur? Biscoito Biscoito de polvilho? É gostoso? O pessoal foi embora Não dá mais dentro do papai O slime tá toando o braço do papai Tá comendo ele Ai, socorro Eu vou tirar Ah, ah Terremoto Terremoto, terremoto Pronto Saiu Vamos ver se o slime vai pegar meu braço de novo Olha aí Ai, socorro Seu tiro Ah, atacar Tem que fazer bolha agora Que tá dando muito terremoto nos amiguinhos aqui Eles tão achando que a gente tá no Japão De tanto terremoto que tá tendo Eu vou fazer uma bolha Como é isso, gente? Eu tô louco, agora vem do papai Toma, papai Mendoel Mendoel É mesmo Porque essa vai É Arthur Quê? Quantos anos você tem? Oito Quanto? Não, oito Quatro Não, oito, gente Quatro Quantos anos você vai fazer? Que camiseta bonita De quem que é? Minha Não, eu sei Mas quem que tá desenhado? Minha Eu vou mudar meu cabelo Tá Eu vou mudar meu cabelo Eu acho que você tem que fazer assim Coloca o potinho lá Querido, gelelé E... Olha a mão do Mickey Olha como é que essa bolinha fica dentro Vou jogar Segura Segura Agora eu vou ver como é que ela fica dentro do gelelé Não fica Segura, papai Segura, papai Agora eu vou acertar aqui dentro Tem umas bolinhas menores Dá pra brincar de acerto Uma Duas 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 Peraí Sobre a górdima Três Quatro Nossa, tudo dentro da gelelé Cinco Nossa, tudo dentro da gelelé Parece o sistema solar Tem mais uma filhotinha Dentro da gelelé Seis Agora a gente tem que achar seis bolinhas dentro da gelelé Combinado? Eu Vai colocando aqui, ó Na hora que achar vai colocando aqui Achei uma Achei uma, tá vendo? Coloca aqui Coloca aqui Não, tem que ser sem a gelelé Coloquei outra Coloquei outra Eu coloquei outra Coloquei outra Coloquei outra Tirei da gelelé Mas tem outra Aqui Que tá Vindo Peso aqui Depois que a gente terminar de tampar as bolinhas E colocar na gelelé Mas aqui Eles Tão peso aqui dentro Meu Deus do céu E agora? A gente precisa do Hulk Hulk, você veio É Eu vou tirar Ó Ó É só marrom 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 Eu tenho que ser Tirei uma estrela Beijo Nenê Olha Uma estrela Cola na testa do Arthur Mamãe Que tirou Então ele Coloca na testa dele Olha A estrela Cola na testa dele Arthur Estrelinha Não É nele Cola na sua testa Nossa A bolinha tá aqui dentro Eu já achei Já achou cinco bolinhas? Eu achei seis bolinhas Seis? Tinha seis bolinhas A mamãe esqueceu Põe aqui dentro Do copinho do gelelé Um Dois Três Quatro Cinco E a filhotinha Seis Vamos lá Vamos lá Marilé Sim Você gostou do vídeo? Sim Sim Vem Dá um beijo Uau Uau